Oi, verdadeiras! O Casimiro chegou no universo do bordado e nós, como consumidoras, a gente ficou a vontade de fazer um vídeo reagindo a vídeos de bordado. É isso, então estamos aqui e vamos dar o play neste vídeo aqui. Dez pontos incomuns. É, mais incomuns. De bordado livre para iniciantes, o que eu já acho um pouco estranho, né? Incomum para iniciantes? É, porque se é incomum, já não é mais iniciante, né? Eu penso em tração. É, eu acho também. Amiga, você sabe que tecido é esse que eu estou fazendo? É tipo um... Parece um piquê? Parece um... É... Só que não parece ser malha. Não. Piquê é sempre malha? Não sei. Alguém sabe? Deixe nos comentários. Amiga, e esse fio? É tipo um perlé? Eu acho que é. Eu acho que é algum daqueles de novelo, assim. Eu já... Agulhona? Você viu também? Agulhona? Duas agulhas. Ai, que iniciante. É, não é muito pra iniciante. Ó, esse daí é o... Botonholed Herringbone Stitch. Herringbone é tipo espinho de peixe pra gente, né? Agora esse... Botonholed... Eu não sei. Ah, casa de botão. Caseado, amiga! Amiga, em cima da espinha de peixe! Olha os tradutores. Tudo online funcionando. Ah, é uma linha de cor mesclada, você tá vendo? Ha! Gostei! Gostei! Amiga, dá um like. Vamos dar um like. Se inscreve. Vamos se inscrever no perfil da... Vai lá. Vai, Stitching. Nossa, eu amei. Vamos ver. Isso é difícil. Olha lá, esse daí é double... Whipped, double chain stitch. Chain stitch é o... Conto corrente. Conto corrente, né? E o whipped é... Eu só sei como bater. Tipo, bater creme, né? Creme batido. É. Mas... Mas pode ser torcido. Não, não pode. Meu Deus. Um ponto corrente do lado do outro. É, porque é double, ó. Double chain stitch. E agora vai whippedar. É isso. Será que é tipo um pirulito? Não. Não é. Porque pegou só os do meio. Pode ser, linda. Vamos ver o que vai fazer. É pirulito. Pirulitou. Ah, pirulitou nas duas correntes. Que legal. É mais legal do que útil, né? Quer dizer, é meio legal. Olha que legal. Ficou bonito. Ficou bem marítimo, né? Não, era isso que eu ia falar. Parece uma corrente. Corda. Uma corda, isso. E acho que as cores que ela usou também, né? Mas imagina fazer isso num azul e branco. Que lindo. Pra um bordado marítimo. Isso é que eu gostei. Esse fio grosso pra ensinar o ponto. Laced, herringbone, stitch, espinha de peixe, laçada. É. Laceada. Aí fez a espinha de peixe, que essa é a base. Acho que a gente pode pensar em usar essa linha pra... Nossa, eu gostei desse tecido também. Sabe por quê? Porque ele é bonito. Ele é bonito e ele tem os quadradinhos, assim. Como se fosse um etamine, só que não é furado. Tipo tecido quadriculado, né? Exato. Amiga. Nossa, olha o que ela tá fazendo. Que loucura. Eu sei que foi muito difícil. É tipo... Ela ajeitou no corte. Ajeitou no corte. Ai, que bonito. Cara, é lindo. Mas não pode lavar. É. É, esse é dos que se lavar vai dar uma embolada mesmo. Deve ficar todo troncho. Amiga, eu acho que eu quero saber que tecido é esse, gente. Quem sabe que tecido é esse? Nossa, ele é muito um papel twisted. Latice, bend. Nossa, não sei. E se ele é torcido daí, né? Latice, eu não sei. Vamos procurar no... Vamos. No Google Tradutor. Latice, bend. Ixi, vamos lá. Latice... É assim ou é com dois três? Latice. Minim. Minim não, né? Por que eu botei em inglês? Vai dificultar para nós. Vai dificultar, né? Põe aí, translator. Isso. Isso, tradução, né, Laís? Eu tô pensando em inglês já, gente. Treliça, pô. Pô. Não pode falar mais palavrão. A gente tá monetizando os vídeos. Ah, é? Vamos lá. É. Eu não sabia. Treliça, tá? Então é uma... Treliça, torcida, bend. Bend. É tipo fita? Acho que é. Fita. Bora. Bora. Ou seja, ontem é espinha de peixe. É, começou com a espinha de peixe. A gente tá de olho, viu? É. Com essa espinha de peixe aí. Nossa, mas sabe o que eu tô achando legal? Esse... Uh... Ah, não. Ah, que susto. Esse vídeo tem muita coisa de adorno, assim, sabe? Pra fazer molduras. Barrado. Barrado, molduras, são várias. Começou a me enganar. O que é que é essa agulha? Gente, é uma agulha gigante. É tipo aquelas de pedraria, né? Que é a agulha longa. Só que ela é grossa, né? As pedraria são fininhas. É mesmo. Ah, ela tá fazendo... Um dentro do outro. Como se fosse uma outra espinha de peixe, só que invertido, é isso? Eu acho que é igual, só tá em cima. Hum. Nossa, achei complexo. É. O meu cérebro já deu pane no sistema. É agora que trocou de cor. Se tivesse trocado de cor antes, eu tava entendendo mais. É. Talvez. Mas tem uma intenção estética, com certeza. Sim. Com certeza. Mudou de agulha. Por que ela tava com aquela agulha gigante? Não sei também, porque... E ela tá com outra agulha esquisita. Mas é... Porque ela é muito grande e tem um olho gigante. É aquela agulha de tapeçaria agora. É mesmo, amiga. Ah, mas vai ver que é só porque ela é... Não vai entrar no tecido mais. Não vai entrar, é. É só pra fazer por fora mesmo. É, eu tô achando bonito. Ah, eu tô achando muito fofinho. Eu gostaria de ter feito no marrom com esse negocinho em verde. Pra já virar uma flor na treliça, sabe? Ah, que ideia legal, amiga. Já sai pronto. Muito legal. Uma flor na treliça. Eu amei isso. Fazer tipo um jardinzinho vertical. Ah, que tudo. Desse que tem sacada, sabe? Aham. Na parede. Ah, muito fofo. Eu só não entendi como faz, mas assim, muito legal. É pra quem consegue fazer. Fazer várias coisas. Gente, não é de iniciante, né? Não, nem um pouco. For beginners. Não é for beginners. Não é for beginners. Não é. Será que a gente espera essa ambulância? Ai, olha que fofinho. Você viu que fofinho que fica aqui no meio? Uau, eu não tinha reparado. Que faz tipo um... Uma laçadinha. Tava assim antes? Tava. Ah, aquela só fez um pouquinho no final, né? Mas, ó. Quando passa, que bonitinho. Nossa, fica bem bonitinho. E aí até perde essa coisa de treliça que a gente tava achando. É. Perde um pouco. Vira uma coisa ele. Uhum. E daí a identidade. Ai, eu perdi o nome desse. Peraí. Ai, eu fiz errado. Ainda vai falar. Eu virei tela cheia. Tudo bem. Desvirei. Thread Alternate. Botão Rostich. Calma aí. Caseado. Alternado. Fiado. 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 Amiga, olha isso. Gente, que loucura. Não, tem que ser muito inteligente. Ah, mas eu achei legal. Não, ainda vai vir a decoração por cima, amiga. Não, tá melhorando mesmo. Não, eu achei legal esses dentinhos loucos. Não, é legal. É legal. É legal. É que dá um trabalho que eu já nem sei que trabalho que é, né? É, eu acho que tem que entender ele pra conseguir fazer, sabe? Na hora que você consegue, deve ser muito fácil, mas... Sim, porque olha a facilidade que ela tá fazendo esse negócio. Tudo bem que ela tá gravando, né? É, caiu no teu próprio conto, gatinha. Cai, cai. Ela tá com o tutorial do lado, assim, eu quase tô tremendo. Não, não tô mais difícil desse vídeo. Eu tô há quatro dias de gravar esse vídeo. Ai, ainda volta, amiga. Meu Deus, é muito complexo isso. Ai, tô achando muito trabalho. Não, é que a volta... A volta eu tô achando mais fácil, vai. O mais difícil eu achei que foi a base. Não, ainda também foi fácil, é? É, a base foi difícil. Eu espero que o Adorno... Inventou demais. Ah, isso foi pouca coisa. Pouca coisa, achei. Achei pouca coisa também. Achei pouca coisa. Os outros eu fiquei mais impressionada, assim, ó. Um ponto atrás com pirulito fazia... Porra. Double zigzag coral stitch. Puts. Coral stitch é aquele que você já fez, né? No The Stars? Acho que eu já fiz. Eu já fiz uma vez que eu tava nessa vibe de testar pontos diferentes. Mas ele não tem essa voltinha que ela tá dando. Que eu acho que é um nozinho. Ele vai meio que, sabe, só se encaixando. E esse é double e zigzag. Ó, mas ele tem uma construção parecida com a espinha de peixe, só que fez uma voltinha, né? Ah, não, mas a espinha de peixe cruza. Ela é viciada. Ela é viciada. Não. O chevronzinho dela. Ah lá. Dá o chevronzinho dela. Mas tá vindo mais gente pra ir. Ah, deve ter caído isso. Dá pra parecer um zíper. É, isso eu gostaria de aprender. Eu tenho muita curiosidade com esses pontos que envolvem nós. E que o nós é só uma parte do projeto, sabe? Uhum. Ela tá fazendo tipo um no francês, assim. Não, não é no francês, né? Mas é isso. Tem a laçada. Tipo, ah. Ah, achei legal. Achei sem braço. Não dá um dinheiro pro canal da moça aí. Ah, é verdade. Pelo menos isso. Eu amo essa cor. Caseado, alternado, torcido, batido. É. Whippedado. Whippedado. Ah, vai ter duas alturas. Legal. Mais alturas. Achei legal também. Ah, será que é três pra cima, três pra baixo? Deve ser isso. Muito cool. Cara, muito fofo isso. Eu ainda não tô vendo muita graça. Ah, sei lá. Ah, gostei. Agora eu gostei. E vem mais. E vem por aí. E vem por aí. Gente, é tudo com duas cores, né? Esses pontos. É. Mas eu acho legal, porque dependendo da cor que você usa, muda tudo, né? Até se você fizer da mesma cor, já vira outra coisa também. Exatamente. E sempre um bom motivo pra usar fio metalizado. Exato. Que aí não precisa passar pelo tecido. Exato. Ah, é meio muito fofo. Ah, fofinho. Muito fofo. Sabe o que parece? Uma vista de uma cidade, assim, no lago, sabe? Parece. Ah, e o prédio e o lago é pra frente. É, que fofinho. Arte, arte. Achei fofo, vai. Não tava dando nada pra ele. Double lock stitch. Eu não sei quem fala lock. Lock é cadeado, né? Mas eu não sei o que vai significar. Cadeado. Nó. Será? Pode ser, né? Que tá... Vamos ver. Que tá preso, assim, né? É. Uhum. Isso. Ah, tá fazendo umas voltinhas. Parece um... Não, só uma volta. Ela fez uma volta. Eu tô intrigada. Eu também, porque eu achei que tava tipo um teia vertical primeiro, sabe? Ainda tá. Mais um pouco. Mas tá indo por baixo e por cima. É. Não tá fazendo todos assim, né? É. Ó, por baixo e por cima. É. Mas tá meio essa pira do teia vertical, né? Tá. Hum. Será que ela é preencher tudo? Hum. Ela vai fazer só mais um em cima. Acho que é só mais um em cima, né? Ela combina mais com o estilo dela. É. É. Mas se fosse tudo preenchido ia dar um efeito também, né? Isso. Ia dar um efeito bem de canelado. Ah, igual... Olha. O primeiro dá meio errado. Depois vai melhorando. O outro foi a mesma coisa. Parece que ele... Mas acho que ela vai fazer assim, né? Será que é assim, de propósito? A cada dois, um fica mais magrinho. fofinho. Ah, de propósito. Achei que tinha dado errado. Parece um monte de H, né? É. Ah, bonitinho. Bem fofo. É que essa escolha de cores fica um pouco complicada pra nós devido ao contexto histórico que vivemos. O contexto de agora. Mas é bonito o chá. Isso porque eu gosto de verde e amarelo, viu? Eu gosto dessa combinação, mas... Eu também. Acho que não esse verde com esse amarelo, né? É. Eu gosto de verde e amarelo. Cable chain. Caseado com... Corrente de cabo? Corrente de cabo. Ah, eu já fiz esse cable chain também, naquela vez que eu tava fazendo. É mó legal, porque fica tipo uma corrente mesmo, só que aquela... Unida por um... Por um reto. Por um reto, é. Gente, bonito esse ponto. Eu gosto também. Mas não acho nada iniciante isso. Ah, era esse mesmo que eu fiz. Amiga, mas esse tem um nó, você viu? Ah... Ele é button hold. Ele tem um nó. E vai ter um adorno, é claro que vai ter um adorno. Ele não ia pra casa, assim, com uma corção. Não, não, não. Não, amiga. É mais nó. Olha, é mais nó. É, o caseado. Ah, o caseado. Ela vai casear embaixo? Nossa, tudo isso caseado. Ela vai fazer tudo caseado. Vai ficar uma cianinha. Ai, que fofinho. Vai. Ai, que fofinho. É muito fofinho. Eu farei tudo da mesma cor. Eu também. Quer dizer, né? A gente é muito presa. Às vezes em duas cores. É que assim, em duas cores é maravilhoso pra ela ensinar, né? Porque esse é o objetivo do vídeo também. Tem razão. É mais educativo. Amiga, eu amei. Ai, é muito fofo. Ai, ficou pouco tempo. Eu queria olhar mais. Aqui ela fez um caseado básico. Porque ela não tem tempo pra isso. Só é coisa de iniciante. Vocês já entenderam. E esse é o vídeo pra iniciante? Esse é o vídeo... For beginners. Barb's Teach. Será que é o Barbie? Será que ela é a Barbie? Eu sei o tudo. Tá fazendo um outro caseado ali, no outro sentido. É. Ah, mas certeza que vai ter o adorninho, amiga, que vai fazer. Essa cor 2 não chegou ainda. Não. Ela tá vindo. E é legal que ela mostra um pouquinho no tempo real e já corta e mostra o fim. Ela não mostra um time lapse, né? É, tipo assim. Atenção. Você já entendeu. Eu amo essa cor aí da base que é um texto. Eu também. Que é um verde e azul. Eu usei a exaustão, né? A decoração da minha casa. Ah, teve uma fase, né? Ai, eu lembro. Isso vai dar um tempo. Sim. Já mei. Ai, fofo. Muito fofo. Parece uma estrutura. Não é? Seja um pouco. Ah, eles ficam lindos juntos. É muito bonitinho. Ai, arrasou. Adorei. Foi tudo. Vamos deixar um comentário? Vamos. Vamos deixar um comentário. O que a gente escreve em português? Amamos? Você é incrível. Ah, pode ser em português. Você é incrível. Exclamação. Great video. Great video? Xoxo, não, né? Não. Eu tô achando great video. Eu meio que você pôs o acento, porque aqui é bad. Ou fui eu, foi o computador. Ou fui eu. Nem sei. Great video. Será que a gente avisa? Vamos fazer. We are going to react to it on our channel. Não. Cheers from Brazil. Sim. Acho que é com dois E's. Ah, obrigada. From... Brasil com S, porque aqui é BR mesmo. Che... Assim? Cheers? Só que sim o A. Ah, é. Cheers. Show, show. Exel, exel. Mais um coração. Aí, quando a gente reagir, a gente vem e avisa. É. Pronto. Comentar. Ai, adorei. Foi tudo. Vocês gostaram do vídeo, gente? Comenta aqui embaixo com o link do próximo vídeo que vocês querem que a gente reaja. Que tal? É isso. Que é muito legal de gravar, eu amei. Eu amei também. Beijos. Tchau. 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 O que é isso?